Na tudo pro gamatou, o capruga surfa Na tudo ando jablim, caclê seco na granomefa Na tudo pro gamatou, o capruga surfa Na tudo ando jablim, caclê seco na granomefa Liga o curso amiga, me assiste de cumeco beber tampa Liga o curso amiga, nunca contém o dedo Liga o curso amigo, me assiste de festa com o sol hoje tampa Liga o curso amigo, nunca contém o dedo Liga o curso amiga, me assiste de cumeco beber tampa Liga o curso amiga, nunca contém o dedo Liga o curso amiga, me assiste de festa com o sol hoje tampa Liga o curso amiga, nunca contém o dedo Liga o curso amiga, nunca contém o dedo Liga o curso amiga, nunca contém o dedo Música 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 Música